Olá pessoal, pra você que não me conhece, meu nome é Tânia Rosilene e você está no canal Dicas da Tânia. Hoje eu venho trazer pra você uma dica bem antiga, usada lá desde a minha infância e também pelos nossos ancestrais, digamos assim. Eu aprendi com meu pai, que meu pai aprendeu com a mãe dele, que ele aprendeu com os avós, que os avós aprenderam com os tataravós e por aí em diante. Olha, nesse calor o tempo fica muito seco, trazendo alergias, trazendo desconforto para você, para sua criança, para o idoso, né? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar uma bacia com água, né, lá da torneira e você vai colocar um pano aqui por cima. Vou colocar aqui pra você. Abre aqui esse pano e você vai colocar debaixo da sua cama, né? Principalmente onde, local onde você vai transitar, que é perigoso você escorregar, mas você pode colocar debaixo da cama. E outra dica aqui também é que você vai pegar uma toalha de rosto ou de banho, você pode usar dois bancos, né? Não de madeira, pra não estragar sua madeira, o seu banco. Aqui estou com esse aqui de plástico. Então, você vai molhar bastante essa toalha, torcer e vai colocar lá no seu quarto ou no ambiente onde está a sua criança, onde à noite você vai dormir, tá? Então, vai resfriar o ambiente, vai deixar o ambiente mais gostoso e essa água vai evaporar a noite toda, deixando o local bem fresquinho. Pra você aí que é alérgico a ventilador, você que não dá conta daquele som do ventilador ou você que quer tudo natural, né? Não quer usar outra forma pra refrescar o seu quarto, né? Você que mora aí no interior, você que mora na roça. Então, você pode usar aqui essas duas dicas aqui. Então, estou eu aqui no meu apartamento, olha só o meu pezinho aqui, pra mostrar pra você como refrescar o ambiente sem gastar nada. Você não vai alterar na sua conta de luz e é seguro, seguro desde quando? Quando você coloca essa bacia aqui, debaixo da cama ou debaixo de um armário, cuidado com criança, não deixe no local onde você pode transitar, onde você vai transitar pra que você não caia, não escorregue, não deixe o piso molhado. E aí, você vai usar toda noite no seu quarto ou mesmo no ambiente, na sala onde tá o seu bebê, onde você está. E você vai notar que o ambiente vai ficar gostoso, vai ficar fresquinho. Essa é uma dica, gente, como eu disse pra você, lá no nosso tempo, quando não tinha ventilador, as coisas eram muito difíceis. Então, a gente utilizava dessa forma. Como eu disse pra você, eu aprendi com meu pai, meu pai aprendeu com os ancestrais dele, digo lá bisavó, tataravó, e isso vai ajudar você bastante. Olha, quando o ar está muito seco, pode provocar alergias, ressecamento nas vias nasais, pode ocorrer até mesmo uma tosse seca, desconforto pra dormir à noite, você pode não dormir bem por causa do calor. Então, está aí também uma dica do mosquiteiro, né? Você que tem criança, onde tem muito mosquito ou tem muito pernilongo, você pode comprar o mosquiteiro. Existe sim um mosquiteiro. Você vai colocar lá no teto um preguinho, né? Ele, quando você for comprar, onde compra, Tânia? Onde vende tecidos, né? Você pode estar perguntando, onde vende? Então, eles vão mostrar pra você e vão ensinar pra você como colocar esse mosquiteiro na cama de casal, na cama de solteiro, ou até mesmo no becinho do seu bebê. Evitar picada de inseto no seu bebê e em você é muito importante para a sua saúde, porque a gente não sabe de onde vem esse inseto, tá bom? Então, está aí mais uma dica da Tânia, como refrescar o seu ambiente sem gastar nada. E se você gostou dessa dica, vai aí, compartilhe com seus amigos, deixa aí o seu gostei. Se você ainda não é inscrito no canal Dicas da Tânia, vai aí, se inscreva, vai no sininho todas, pra você não perder nenhuma novidade. E fala aí pra mim nos comentários, que forma você refresca o seu ambiente sem gastar nada. Um beijo, que Jesus abençoa cada lar, que Deus toma conta de cada um de nós. Aquele problema que você está preocupado, fique tranquilo. Deus já está na sua causa, Jesus está na sua causa, tá? E fique com Deus.